MÚSICA Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral No vídeo de hoje eu vou mostrar minha coleção de filmes de animação parte 4 E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal Clica no sininho para ativar as notificações e contar a verbo de novo Então chega de enrolação e vamos começar este vídeo Pessoal, o primeiro filme de animação que eu vou mostrar é este Planeta 51 E foi distribuído pela imagem filmes Parte da frente Lombada Parte de trás Classificação livre Extras Sinopse DVD Simples sem carte E gente, olha só a arte interna do DVD Legal hein E também pessoal, eu tenho uma edição limitada de dois discos de A Era do Gelo 2 E sabe pessoal, eu já assisti a esse filme nos cinemas E esse filme é bem legal Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Bônus Classificação livre DVD duplo Simples sem carte E também pessoal, eu tenho um DVD do filme É Doce O Poderoso Chefinho Sabe pessoal, eu já assisti a esse filme nos cinemas E esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação livre DVD Simples sem carte Pessoal, eu também tenho um DVD Pessoal, eu também tenho um DVD O Poderoso Chefinho 2 Negócios da Família E sabe pessoal, esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Bônus especiais Sinopse Classificação livre DVD Simples sem carte E gente, olha só a arte interna do DVD E também pessoal, eu tenho um DVD do filme 9 A Salvação Sabe gente, essa animação é muito esquecida E foi distribuído pela Play Art E sabe pessoal, esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Classificação 10 anos Extras Menu principal Áudio Legenda DVD Simples sem carte E pessoal, olha só a arte interna do DVD Legal hein Pessoal Eu também tenho um filme Angry Birds O filme Sabe pessoal Eu não tenho ainda o Angry Birds 2 Mas em breve vou ter Parte da frente Lombada Parte de trás Bônus especiais Sinopse Classificação livre DVD Queen Cart Pessoal Eu também tenho um filme Moomies Loucuras de Verão Que é uma animação em stop motion Feito na Finlândia E é baseado Na série de livros infantis De Tove Jansson E foi distribuído pela Europa Kids Lombada Parte de trás Sinopse Classificação livre DVD Simples sem carte Pessoal Eu também tenho um filme Moomies Um cometa no céu azul Que foi distribuído Pela Europa Kids Também E também uma animação de stop motion Lombada Parte de trás Sinopse Classificação livre DVD simples Sem carte E também pessoal Eu tenho um DVD do filme O Touro Ferdinando Sabe pessoal Eu já assisti esse filme nos cinemas E sabe E esse filme é bem legal Tem até um episódio Do Desbravando no cinema Onde eu fui assistir esse filme Parte da frente Lombada Parte de trás Bônus especiais Sinopse Classificação livre DVD Simples sem carte Pessoal Eu também tenho um filme O filme Robôs E sabe pessoal Esse filme é bem legal Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Extras DVD com encarte E também, pessoal, eu tenho um DVD da animação Doutor Estranho, que foi distribuído pela Paris. Filmes. Lombada. Parte de trás. Sinopse. Extras. Classificação 12 anos. DVD simples e sem carte. E também, pessoal, eu tenho um DVD do filme Os Supremos, que é uma animação dos Vingadores. E também foi distribuído pela Paris. Filmes. Lombada. Parte de trás. Sinopse. Extras. Áudio. Legendas. Classificação 12 anos. E também, pessoal, eu tenho um DVD do filme Os Supremos 2, que também foi distribuído pela Paris. Filmes. Lombada. Parte de trás. Sinopse. Extras. Áudio. Legendas. Classificação 12 anos. DVD simples e sem cartes. Pessoal, eu também tenho um DVD do filme Cassiopeia, que foi a primeira animação brasileira feita em computação gráfica. E sabe, pessoal, deu até um trabalho para poder achar esse filme, mas graças a Deus eu encontrei. Lombada. 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 Parte de trás. Sinopse. Foi distribuído pela Cultura Marcas. DVD simples e sem cartes. E, gente, olha só a arte interna do DVD. Legal, hein? Sabe, pessoal, eu tenho um DVD do filme Pets 2, A Vida Secreta dos Bichos. E sabe, pessoal, deu até um trabalho para eu poder encontrar esse DVD, mas graças a Deus eu encontrei. Lombada. Parte de trás. Sinopse. Classificação livre. DVD simples e sem cartes. E também, pessoal, eu tenho um DVD Snoop Cherry Brown Pinets of Filme. Lombada. Lombada. Parte de trás. Sinopse. Bônus especiais. Classificação livre. DVD simples e sem cartes. E também, pessoal, eu tenho um DVD As Aventuras do Capitão Cueca, o filme. E, sabe, gente, esse filme é muito engraçado. Lombada. Parte de trás. Sinopse. Bônus especiais. Classificação livre. DVD simples e sem cartes. Pessoal, eu também tenho um DVD Asterix e Os Vikings. E foi distribuído pela Focus Filmes. E, gente, olha, e a dublagem brasileira foi feita pela Turma do Pânico. Igualzinho que fizeram com o filme A Terra Encantada de Gaia. Lombada. Parte de trás. Sinopse. Classificação livre. Extras. DVD com encarte. E também, pessoal, eu tenho um DVD Um Espião Animal, que foi o último filme que a Blue Sky fez. Lombada. Parte de trás. Sinopse. Classificação 10 anos. DVD simples e sem carte. E também, pessoal, eu tenho um DVD Reino Escondido, que também foi feito pela Blue Sky. E sabe, pessoal, esse filme é bem legal. Lombada. Parte de trás. Sinopse. Bônus especiais. Classificação livre. DVD simples e sem carte. Pessoal, eu também tenho um DVD DC Liga dos Super Pets. Sabe, pessoal, eu já assisti esse filme nos cinemas e esse filme é bem legal. Lombada. Parte de trás. Sinopse. Bônus especiais. Classificação livre. DVD simples e sem carte. E, pessoal, essa foi minha coleção de filmes de animação. E também, pessoal, eu espero que essa minha coleção cresça. E sabe, pessoal, em breve eu vou mostrar mais a minha coleção de DVDs, porque eu tenho outros. E, pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E também, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E, pessoal, e mais uma coisa. Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo e ir no botão onde está escrito inscreva-se. Você clica. E também clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E, pessoal, e é de graça. E, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau! E até o próximo vídeo.